Ei mãe, eu tenho uma guitarra elétrica Fala, meu senhoras e tudo bem, é o Ita Luque, sejam bem-vindos no canal E hoje eu estou usando para vocês aqui um vídeo aqui de Minecraft Builder Galera, sim pessoal! E hoje galera, o tema vai ser Ice Queen Shop Nossa, um sorvetinho galera A gente só vai construir porque tem um arco galera, um sorvete Nossa, tenho uma ideia já, tenho uma ideia Aqui Ô filho da mãe Que merda é essa? Aqui galera, estou concentrado aqui nesse build de verão Estou muito bom nesse pixel art aqui velho Nossa, quebrei o bloco, que tédio Eu odeio quando quebra o bloco, tem que arrumar galera Não é que nem do PC não Assim que deixa cegado É o contrário aqui Um negócio de sorvete Um sorvete de moro Eita É assim que o de vaga encontra-se o hotel ideal, tem o melhor preço Hotel? Tem barco Ele foi transportado para dentro do tabuleiro Anos depois, dois irmãos reiniciam-se E ele é libertado Faz aqui, escorregando galera Depois eu quebro o negócio galera Olha o tempo galera Passou uma gata aqui galera Estou perdendo tudo Você e eu não temos nada para falar Esmeralda, esmeralda, por favor O que está esperando o Paulo? Que eu vá correndo por seus braços e te fale tudo o que aconteceu lá no passado? É que eu já sei que somos filhos Quem te disse isso? Nada Ela fez um vídeo me contando a verdade do que aconteceu Claro Então você acreditou E agora vem reclamar o que você acha que é feito Por causa de um vídeo com a senhora que está morrendo fez É que eu não sabia de nada Tenta se comportar como um homem, por favor Para de se comportar como uma criança Para de jogar a culpa em todo mundo Com uma coisa que é problemática Meu Nossos problemas não foram os e-mails Nem a dona Rita Nem os malvados dos seus Não Paulo Nosso problema foi a falta de Eu preciso ir com você muito tempo Eu sonhava com um dia que viesse aqui e que tudo ficasse para trás Mas o Alexandre passou disso Isso? Isso sim é a vida real Passa a sua frustração Você acha que minha obrigação é abandonar tudo por causa de você? Acontece que está muito enganado Eu tenho dignidade Eu não vou permitir que dançar o seu casamento por causa de um vídeo E também não quero ficar do seu lado para você ter que abandonar tudo no lixo Meu conselho é que se case É, galera, ficou mais ou menos, né? Eu não vou esquecer de vocês Mas isso é verdade São meus filhos, amor Ai, galera, tudo certo aqui? Nossa, eu ia deixar esse aqui Não é possível Essas portas de brincadeira com a minha cara, velho Nossa, velho, não é a moral Esgotou meu servo Ah, velho, vai se foder, vai 1 de 8 Nossa, 6 e 8 Nossa, 6 e 8 Puta que me pariu 10 aqui Espera aí, galera Deixa eu sair daqui, ó Nunca mais, nunca mais Mas eu não consigo deixar gelar o palo Minha cara não consegue deixar de gostar de ela, tia E sinto imprensada contra dois inimigos e um traidor Por um lado, meus pais querem cancelar o casamento E eu fui contra isso Por quê? Para o pai também querer desistir do nosso casamento? Não, olha, querida A primeira coisa que tem que fazer é se acalmar Isso não vai acontecer A gente não vai falar Pelo que parece Nossa, galera Tô dando tempo Isso aqui vai logo Eu não tenho tempo Naquele cristão Você não vai dizer O que é esse amor? É sério, o que é isso? Nossa, galera Aquela lizinha, galera Aquela lizinha Vai logo, vai logo, vai logo Olha a coisa de trauma Eu nem codi já Vai logo Aqui, galera Aqui, ó Nossa, galera Foi sozinha Mas como você é injusto com os que amam você For aqueles que estiveram ao seu lado em todas as horas E a culpa é dessa qualquer Vai me dizer todas as verdades que eu preciso saber Nem que eu tenha que arrancá-las à força, mamãe Paulo, nada justifica você falar assim com a sua própria mãe Você não se meta Por favor, vai pra sua casa Que minha mãe e eu temos que falar a sorte Nossa, até a educação você perde por ela Olha Eu vou te procurar Porque eu vou, meu irmão Eu vou à sua casa E vou dizer qual a minha decisão Agora se eu queria pausei aqui, o negócio é... Mas o negócio aqui é claque Eu nem sabia que estava gravando O negócio aqui não sabe a parte de sapatos Agora é a parte de sapatos Ah, eu lembro que eu vou... Seu arte, só sabe, né? Que velho Eu estou disposto a retirar o processo Se vocês cancelarem o casamento do Paulo e da mãe Isso é impossível Neste caso, minha vingança será implacável Já basta de ameaças Me peça qualquer outra coisa Eu deixo assim, deixo assim Mas cancelar o casamento do meu filho é impossível Todos já estão sabendo Virão convidados de todas as partes do mundo É verdade que eu poderia pedir qualquer outra coisa Nossa, velho Que tem seio A única coisa que me interessa de vocês É que o Paulo fique solteiro E isso porque vocês anularam o casamento dele com a Esmeralda Essa mulher consegue enganar a todos Mas é o senhor Não tenho interesse em falar dos meus senhores O senhor é um homem de honra E que eu só quis prejudicá-lo Porque foi o senhor quem me acusou Tinha, galera, já era Não sei fazer sapato, não Sim, galera, já era Eu não sei fazer sapato Galera, eu tô frito Eu não sei fazer sapato Sabe o que eu vou fazer, galera? Olha aqui Só me sensa Tem que aceitar, né? Tem que aceitar, né? Tem que fazer um bloco daqui, galera E eu prometo que eu vou ser pra vocês Pai e mãe Ai, caraca Ô, galera, eu vou homenagear o PEC aqui, né? Vamos lá Que tem sido e será o único ouro Então, aí sim eu vou perdoar Eu não posso ser dessas mães Que ficam com o pai Apesar de tudo Só pelos filhos Não, não, não Tchau. Nossa, agora que eu fui ver Preciso do olho dele, né, galera Nossa Pessoa sem boca é horrível É segundo Nossa, que idiota que tá Agora, mãe 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 Idiota Eu juro, é que falso Você está Uuuu, asqueira, agora fodeu mesmo, galera Seu pai e eu It's half Ah, got it Super pulpo, velho Eu vou dar um pulpo aqui, velho Não tem como Olha a construção do cara Olha o leixão ali Mais um sem nada Esse aqui merece um super pulpo Botei Isso não é uma parte de sapato não Isso aqui é um super pulpo, né? Só se liga, brode Olha o meu, olha o meu Vou estar fazendo um negócio legal aqui, né? Não, sério, eu tava fazendo um negocinho legal Outro cara da Legendary É doido aqui Vou dar super pulpo Não é a tema, então vou dar super pulpo Para de dar Legendary, menininha Só por causa do que o negócio é seu Seu voto não vai valer Meu Deus Ele aceitou, mãe? O que que é isso, velho? Nossa, super pulpo Eu sabia que fosse Segura no mundo Se passar Pra que isso é possível Eu mal consigo acreditar Esse ganhou Fala sério Fala sério Eu fiquei em terceiro lugar Olha galera Eu fiquei em segundo Nelê, ó Game 2 e 1 Mas galera Eu vou já ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Que vocês gostaram daquela Boa, doa, doa E aí Também se inscreve lá Se eu não gostar Se eu não gostar Escreva o canal Todo mundo Que vai estar aqui Todo vídeo Lá Tchau Tchau Tchau